3, 2, 1... E aí, família? Tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. E o vídeo de hoje é o último a parar de comer de cor. Várias cores que a gente vai fazer aqui, vocês vão entender no decorrer. Eu já esqueci, porque a gente sabe qual pó a gente vai sair e ela mora longe. Mas quem sabe nos próximos comidas de cor a gente vai ir com a roupa. E hoje, mais uma vez, trouxemos elas... Ninguém vai falar, não. TARO! JUNA! Jennifer! Gente, é o seguinte, já deixa aí o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Já se inscreve lá no Instagram. E pra você que é novo ou nova, sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos lá sortear. Ai, eu não sei se eu começo, a gente sabe... Ai, eu tô com muita... Ah, vai poder ser a comida amarela, marrom, verde e... Branco. Branca, isso. Ai, a gente tá na sua... Quem vai começar tirando? Ai, eu tô com muita pressa. Carol, minha ousada. Eu vou segunda. Ó! Posso ir? Ai, o resto não é sempre bom. Ai, eu tô te deixando. Não, deixa aí, deixa aí. Não, não, eu falei primeiro. Tá, eu vou. Não, eu falei primeiro. Não? Eu levo caramba. Ai, eu soube. Ai, meu Deus, eu quero dar uma mulher tranquila, tadinha. Ai, meu pai. Eu começo abrindo? Todo mundo junto. Ai, meu Deus, eu acredito, não. Amarela, amarela. 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 É isso. É isso. Mas o que tem de branco? Ai, eu não queria branco não, queria amarelo. Gostou da sua esconda? Vai se arrependir. Tadinha. Olha, gente, vai funcionar assim. Toda rodada vai ficar vindo uma comida de cores aqui da nossa cor que a gente pegou. E não vai ter tempo. Até alguém desistir. Aí vai assim. Contra a cor. Então vamos lá. Caral pegou verde, eu, branco, frávio, amarelo e jelif marrom. E vamos assim até o final do desafio. Não vamos inverter as cores. Vamos com a primeira rodada. Gente, ó, voltamos com a primeira rodada. O meu dessa vez vai ser esses biscoitinhos aqui de presunto. Tem um potinho que deu. Bolinho. Bolinho Maria. O meu e pros cuis da casa. O meu coco mesmo. Cadê de caralho? Tem muito coquinho aqui, criança. Ela vai ter que comer tudo. Não vai ter tempo, gente. Aqui é quem desistir. Também. Vamos comer? Comer e dialogar. Esse aqui é muito ruim, criança. Esse aqui é molhadinho. Cadê? Engotou, não. Olha o que é. Olha o que é secão. Eu acho que ele ficou aqui. Esse biscoitinho é tranquilo pra comer, eu acho. Não, não, não. O pior é o de caralho, mas agora é o dela. Vai, é só o canjinho? Não, é muito. Ah, é. Só quero pôr. Mas pra esperar, é que eu quero. Tá tão torradinho. Eu arreio na cebola, eu vou comer chorando. Tá indo daí fora e tá com uma rodada. Deu uma maçã melhor, tá menina. Caceta, seca a boca. Tá ruim? Não, sabe de uma boa escapa, não tem nem couro, não tem sucesso. Não, não me divisou. Pra eu repachar. Olha só que merda. Meu Deus. Não tenho nem saliva pra molhar. Muito bem, eu acho que tá bonito e tu vai encher mais. Acabei. Aí eu vi que tá acabando. Tá gostoso. E aí, gente, parece que vamos ter ovos desistentes. Ah, cara. Nada sério, você vai desistir. Cuenta, gente, é só a primeira rodada, calma. Eu já tô com coluna de tamponha. Eu e Jennifer estamos tranquilas. Por enquanto. Tadinhos, a boca tá verde. Vai que ouro. Calma, já é dia de outra, Gigi e Brória. Calma. É isso. Eita, calma, fraca. Tá, é só almoçado. Eu vou colocar um no mundo. Tá acabando. Tá tranquilo. Não pode nem beber uma água. É a água, Tadinho. Eu queria muito ajudar. Eu queria muito ajudar vocês. Eu queria muito ajudar vocês. Quem fala? Eu? Quem fala? A minha boca não sobra a boca. Mas não pode nem rir com esse coquinho na boca. Se agarrar aqui no goto, minha filha. Vou ter que pular e incidir você. Tá vendo? Eu vou passar aqui na boca mesmo. Tadinho de fraco também. Mas tá acabando. Ela tem mais. Tá acabando? Flávio, aqui, ó. Eu nem botei na boca. Mas tá acabando. Você mastigou? Pode pegar. Tá jogando assim. Tá ligado. Chega pra cá, você não tá aparecendo. Não. Tô quase acabando. Tadinho de fraco. Caral, tá curto. Quase tudo no pote. Não, mas já foi uma quantidade boa que tava até aqui. Mas de chifra, né? Eu não. Me deixa tudo pra desistir. É um palhaço. Dá pra ir na primeira rodada. É? Tem que fazer meu nome. Olha só. Parece que quanto mais ela come, mais aparece um pouquinho forte. Olha só. Para de ficar falando. Deixa sair, tá? Gente, ó. Sinalizei o meu. Satei um pouquinho aqui. Esse caralho tá levando caramba. Mas vai na fé. Você vai conseguir. Flávio, acabou. Bota tudo no pote. Aí, traga. Olha que bota tudo pra fora. Aí, cara. Já tá aparecendo o fundo do pote. Mas tem muito. Vou botar nada. Que lindinho. É um suplemento. Cala a boca. Tá botando mais o mesmo? Eu também. Tá na pior. Cala, valeu. Você não vai, valeu. Vai, Judas. Vai, vai. Vai. Eu vou comer só pra cansar com vocês. Quer me dar inteira ou pôr-me inteira? O máximo. Ela tá doendo. Eu sei. O meu doeu. Gente, então agora que ela terminou, vamos com a segunda rodada. Gente, ó. Voltamos com a segunda rodada. E agora tá bem diversificados os ingredientes. O meu vai ser manga. A minha vai ser melão. A minha vai ser ufa. Fala, Carol. A minha vai ser ufa. Ó, ela vai comer esse cachotão de ufa. Todo mundo vai ter que comer tudo. E o de Jennifer é pipoca doce. O lançamento das cheetos. Porque não tem fruta. Marrom. Azeite. O que gostei não tá? Hum. Hum. Gostei. Gostou? Docei a manga. É muito bom. O docinho tá meio molhadinho. Até me ajudou. Eu sei que você já tá nem voando, mas vai coibar A gente vai coibar A gente vai coibar É isso não Tinha que botar coibar pra ela Vai até ela Olha aí, ó Te atacando Mérdida A gente não ficou gostar com essa mulher aqui Fica calado Pra vencer aqui nos 3 reais Olha aí, ó Tá molhadinho Eu odeio o melão Eu amo Me parece que o jogo virou, não é mesmo? Quem acabou primeiro agora? O meu tem 9 melões Tinha 4 mangas Fodeu Ela toda mostrou minha gigi pra careca Ela nunca Não gosta de comer nenhuma coisa Não gosta de comer nenhuma coisa Meu Deus Tira 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 com a mão Perdeu seu dinheiro lá embaixo Você nem tem Você nem tem Você nem tem Você nem tem Ai gostei Mano no seu cabelo Tira agora Eu amato você aqui na onda Ó Nem tirou nada Palhaço Não Tira caixão Olha eu como vou ser na varada Gente ó Dênice já tá quase acabando Só tem mais uma mãozada Tira tem 5 melão ainda E ela tem um pacotão Ela tá melhor do que um pouquinho na uva É mais fácil Tira Tem diferença Depois de quase uma hora Eu consegui comer os 9 melões Vou matar esse aqui agora Gente ó Últimas uvas dela Pra gente ir pra terceira rodada Podemos ver Ela conseguiu comer isso tudo aqui Pacote Ah mas uva é gostoso É Mas é muita É muita Vamos agora com a terceira rodada Terceira rodada E agora vai ser a rodada dos danoninhos O meu é branco Amarelo Marro Já tá até mole Ai o meu tá tão cremoso Vai ser a rodada mais rápido Gente Não existe aquela pessoa que abre o danoninho E não dá uma lambida no papel Parabéns Parabéns Saboreia bastante Saboreia seu momento Seu momento de brigar Ó cremoso Cremoso Gostoso Olha aí ó Olha aí ó Daí é bom cara Tem pedaço de limão O dela deve ser azedo Porque limão É mousse Ó acabei Aqui Nossa acabou Nem saboreou O dela é o mais gostoso De chocolate Acabou também Só falta a tia Meu Deus Meu Deus parece mentira Uma rodada rápida Não tem nem cabimento Não tem nem cabimento Tá Por esse danoninho Enfim Enfim Todos terminaram Nenhuma desistência Vamos agora com a quarta rodada Ainda bem que não teve alho Porque alho é branco Não é Doido Eu não acredito Quarta rodada Ó o meu alimento da vez vai ser milho Uma latinha de milho Eu vou ser cebola Uma cebola inteira E eu vou ser blocos Infelizmente E dele foi Com a barra Ai gente eu não tô sentindo Eu tô sentindo Eu tô sentindo que eu vou botar de alguma forma Seu bumbi tá péss Ui que nojo Ai Que nojo gente Olha o meu Ei querido Isso aqui não é casca não Jenny Isso aqui não é casca não Jenny Não é casca Não é casca A cebola é isso aqui Brábio Olha casca A casca não é isso aqui Dessa procura não É sim Brábio Ih tô casca Eu não vou Você quer me matar Não pô Não é casca Para de tirar Nossa É muito doido Ah Jenny ó Você não vem não Tá Tá boninho ou tá Tá boninho Tá boninho Cara de Carol Olha a cara de Carol comendo Olha eu que tô comendo aqui Que é sobremesa na colherzinha Ai eu tô doido esse aqui Vai desistir Ah não Mentira Desisiu Menos uma participante Então me peça a vitória Vou tratar hein Jack me empresta um pedacinho Seu chão não bate rapidinho Me ajuda Deixa o pai Não não Eu não vou comer Ela vai tirar Vamos comer esse aqui Manda esse aqui Tita Não pode Manda esse aqui Tita Não pode Deixa ele me ajudar na frase Não morde o chocolate Não sei se vai ser desclassificado Não sei essa técnica Finge que morde um morde o outro Olha aí Eu vou cagar a milha Eu vou cagar a milha Eu vou cagar a milha Não cai tão embora Eu vou cagar a milha Ai não Eu não gosto de copar Você queria dar com meu milha Meu Deus Menos uma participante Eu tenho a da vitória Como assim ela desistiu no brócolis gente A brócolis tá tão gostosa Tá tão gostosa no milho Delícia Delícia Tô quase esporando A gente tá me dando uma quebação na garganta Tô rindo Ai não sei Não desiste não poxa Cinco pedaladas Ela não desistiu fica calma Desiste 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 cara Você não vai conseguir Mais Vamos lá Vamos lá Vomita 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 Ressuscita Aqui ó Um pedaço ainda Meia cebola Sua barra por favor Agora dá pra comer uma cebola, só falta isso! Eu não vou chegar longe, não. Eu não consegui! Vou botar pra ti, ó. Obrigada! Vou agarrar a planta pra você. Você vai fumar o chocolate ou então eu vou te dar um taberno na sua cabela. Chuta a cadeira, chuta a cadeira. Caiu! Aconteceu tudo lá quando o Jennifer vomitou. Aconteceu uma revista, Jennifer vomitou. Ela comeu uma barra toda. Gente, ela vomitou com uma barra de chocolate. Eu comi uma cebola! Então temos duas eliminadas, Carol e Jennifer. E aqui ó, minha última coisa do milho. A próxima notada. Agora eu não dou nada. Gente, voltamos com a próxima rodada. E agora vai ser um suco pra ajudar a descer. Depois da cebola que ela comeu e da lápis e o milho que eu comi, a gente merece. É bom pra servir ao mesmo tempo. É, vai pesar. É verdade. É um copão de 500ml isso aqui. E aí eu gosto de ir. Gosto de açúcar. Não vou virar porque se virar também vai bater pesado. É? Ai, bateu pesado. Vamos, né? Mas é melhor beber mais rápido. Beber devagar e a gente faz. É verdade. Tô muito confiadinha, mãe. Ó, vamos agora com a próxima rodada. Eu já me perdi qual rodada que tá. Consegue comprar a vida? Gente, próxima rodada ó. Miojo apimentado. E uma barra de chocolate branco. O miojo já tá seco e gelado. Tinha que ter começado por ele. Tá, tá inchado o miojo. Tinha que ter começado. Tinha que ter começado por ele. Tá, eu vou dar para o meu. Vai, ele gosta desse miojo. O que daí é charme? Tá gelado? Tem que ver. Muito bom assim. Pelo menos está saindo. Tarde é uma garganta. Tarde é um monte. Não é bom? Não é. O miojo pesa muito. Hummm. Penso que você acabou de chegar da escola. Não almoçou na escola. Chegou em casa passando fome Aí, ó Isso aí, rapaz Quatro pimentas, gente Ele é forte pra caramba Ó, acabei Ó, vamos agora Com a sexta rodada, eu acho que já é a sexta Vamos com a próxima rodada Gente, próxima rodada Agora vai ser coxinha E o de Tita vai ser Mussarela Tem muito Quero que esteja bem caprichada no recheio Só vai ter massa Caramba, gente, toda morona Coxinha Não tá abrindo, não Dá uma focada aí, ó Vai ficar separando, é pior, né, não E oi, assim não Ela vai ficar muito grande na sua boca O recheio é uma pasta Caramba, eu tô olhando pra frango Desistir, peraí que ele não come a coxinha Esse tá sendo um vídeo mais demorado pra se gravar O negócio é não mostrar, ó, fraqueza Não mostrar fraqueza Olha, você vai ser um clávio Olha 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 que ar Ah, eu tenho outro Judas aqui Eu como e vou muito mais dar pra comer essa coxinha Ó Abarrar Último pedaço Ui, me dá Me dá Me dá coxinha Marca a lanchonete aqui embaixo Colheu Acabei, gente Meu Deus Colheu Vamos pra próxima rodada Tá chegando ao fim Tá chegando a hora de Pra você ganhar É isso, Jennifer Gente, próxima rodada Agora vai ser um saco de batata balha E eu vou no leite Lembrando que a minha comida é amarela Olha aí, a dela é branca É o que eu pensei, né Fazer meio que uma farofinha O que? O que? O que não vai te fazer, velho Nossa Acho que não vai ver Uh, uh Deixa ele ficar caindo Não vai Toadinho Né, gente, tá bem? Eu tô com vácuo Até que enfim Eu tô com sono Porque de tanto que a pessoa come, 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 come Deu sono pra... A gente tava quase cochilando a cadeira É? Já Vai terminar a cadeira Gostamos, tá pronto Pode ser a rodada final? Não Talvez É isso aí Veremos É isso aí, Flavinho 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 Oi, Flavinho Isso aqui é covardia Vai ficar aqui Ó, eu vou ter que comer Essa lata toda de pêssego E ela vai comer Esse papo Ai Eu vou ter que comer Esse biscoitinho de povilho todo Agora, gente, pode ser que Essa seja a última Só se for a última Eu vou comer Eu vou comer Eu vou sair daqui Dura Eu vou ficar dura Pera É gostoso, Flavinho Aí Prestar Não vai desistir Eu não gosto disso daqui Ai, não dá pra mim não, gente Infelizmente Eu tenho que dizer Que eu Vou continuar Flavinho 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 Eu quero te tombar Desse bão Você fica tirando ela De Judas Se eu comecei isso aqui Que eu ia passar Mapu Que eu tomei leite Flavinho Eu engasguei Eu engasguei Ficou um pedaço no meu goto No meu goto Ai, eu desisto Infelizmente Ela saiu campeã Gente, então esse foi o vídeo Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreva no canal E ative o sininho Se vocês quiserem Comer Se vocês quiserem mais vídeos assim Comentem aí Pelo amor de Deus Gente, então é isso O vídeo de hoje Um beijo E até o próximo vídeo